Fala galera, tudo bem com vocês? Bom galera, esse vídeo que eu estou trazendo para vocês é um vídeo que eu gravei lá para o canal do Johnny estreando um quadro chamado Me Inspira, onde ele fez uma entrevista comigo e mostrou o golfão aí para a galera. Hoje é o meu primeiro dia das férias, como vocês podem ver, eu estou aqui deitadão então eu ainda não consegui mexer no Corsa e não fiz nada no Golf, mas aguardem que vai vir bastante conteúdo e esse mês também eu pretendo viajar com a Renata e eu vou trazer os vídeos das viagens, então eu espero que vocês gostem, tá? E para não perder os vídeos, é só se inscrever aí embaixo, seja muito bem-vindo, deixa o gostei e ativa o sininho, beleza galera? Então é isso daí, acompanha aí o vídeo até o final, tamo junto e até mais galera! Transcrição e Legendas por Querida Criança Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus E aí galera, hoje tamo aqui com o Rob, e aí Rob? De mesa cara De boa? De boa O Rob tem esse golf que vocês acabaram de ver aí, tem canal no YouTube também, né? Tem canal no YouTube também, galera Rob Filmes Já cansei de anunciar aqui, olha o resultado do canal dele É galera, eu não vim hoje assim porque eu não quis ver, tá vendo? Esse aqui é o resultado também do canal dele E é isso aí, quantos anos você tem, Rob? Bom, e aí galera, beleza? Eu tenho 27 anos E onde surgiu essa ideia assim de TMK3? Olha cara, o MK3 já é um gosto de infância Certo Na verdade era pra ter sido o meu primeiro carro já Mas naquela época Que são 10 anos atrás O Golf ainda gera um carro ainda Vamos dizer assim, caro Pra compra Então eu dei uma segurada Comecei com outro carrinho Pra mim foi até melhor Porque a gente se adapta com Como que vai ser com mecânica, cuidado, de tudo mais Mas eu nunca desisti não galera De ter o MK3 até que enfim Aí conseguiu Aí eu consegui depois de 4 anos Qual foi o seu primeiro carro? Meu, o primeiro carro foi o Corsinho Onde eu fiz tudo nele Ainda bem que não foi o Golf, cara Porque naquela época Época de velozes ainda Eu coloquei vários Neon Ficou bem zoadão Zoado assim, né? Um estilo diferente Mas foi bom também É um outro carrinho que eu também gosto E quando surgiu a oportunidade Assim de pegar o MK3? Então, na verdade Eu quis comprar outro carro E na época apareceu pra mim Um Corsa também Só que GSI É um carrinho que Como eu tive Corsa também Sempre quis ter um GSI Então Eu fui pro GSI primeiro Pra depois ficar definido No MK3 E você tá com o MK3 Há quanto tempo? Já tô com ele 3 anos Vai fazer 4 anos Ano que vem E Eu peguei ele Já meio caminho andado Na verdade Ele já veio com roda Pra mim Só Não com essas rodas Não com essas rodas Ele veio com orbital Veio com o volante da surf Cara, tudo que eu não queria Ele veio Mas A mecânica tava zeradinha Documento ok Legalizado Então pra mim foi Foi já meio caminho andado E Essas ideias de modificar o carro Como é que foi? Ah, isso aí é gosto Desde sempre A minha ideia Projeto pra carro Não precisa Nada demais É roda Um grãozinho Na suspensão E é isso aí A atitude pra andar nessa altura E o que que vem pela frente aí? O que que você pretende mudar? Olha Projeto Interno Mudar Interior Colocar em vermelho Eu já recebi Outras Sugestões Pra aqui interno Mas Vou deixar em off Vamos ver se vai Virar Certo Externo Acho que já tá praticamente Zerado Só Dá uma melhorada na pintura E mecânica Turbão né De lei Vai pro turbão? Turbão E aí qual a ideia? Desse turbo aí Fulltech Como é que vai ser? Qual a estimativa de potência Que você quer? Olha Fulltech Eu já tenho a Fulltech Já tá instalada no guarda-roupa Já tem mais de ano Mas Primeiro eu vou pôr a Fulltech Pra melhorar Essa injeção Meia doida Do gol E Depois de colocando o kit devagar E a minha ideia É só É só pôr um kit Nada de Ah, eu quero 300 500 cavalos A minha ideia É originalzinho Com turbo Nada mais que isso Estimativa Até 200 cavalos Pra mim já é bom Ih, 200 é pouco Não Com 1kg aí você consegue mais É bem tranquilo Pra conseguir potência Com certeza Com certeza Pendurou um caracolzinho Ali já Já dá pra chegar nos 200 Uma FT pra ajudar Já dá pra chegar Já E O que que você Sente assim Do que a galera acha Do seu carro Que eu particularmente Também sou um cara Que sou muito fã Desse carro aqui Acho um carro top E o que que você acha Pô cara O legal é É você Ter a sua ideia Projetar lá no carro E o pessoal Gostar Elogiar Falar que ficou bacana E admiração né Eu nunca montei o carro Pra ser admirado Na verdade Admiração é consequência Eu monto o carro pra mim Pessoal que gosta Legal Eu tento ajudar aí Quem tem dúvida Isso que é o Que é o legal Dessa Desse estilo de vida É ajudar o pessoal Que tem dúvida E Isso é admirado E admirar o carro dos outros Isso é É de mim É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E questão de suspensão, o que você usa? Cara, eu optei pela fixa, porque eu não tive experiência boa de suspensão a ar, porque eu tive ar no Corsa. Mas eu não tenho esse negócio de preconceito que quem tem coragem de andar de fixa. Na verdade, eu admiro muito. É que pra mim, a melhor opção foi a fixa, porque meu carro não é dia a dia. Então, a fixa... Vai mais pra fim de semana, então. Vai mais pra final de semana. Então, pra mim, a fixa já é... É melhor. É dar menos trabalho, vamos dizer assim. E que marca aqui é? Bom, minha suspensão eu fiz na Concept. Mó propaganda, tchic-tchic. Ah, Concept chegou lá. Vou fazer a suspensão do Golf lá também. E eu optei por lá, não pelo nome que os caras têm, é que na verdade, eu não achei outra opção, porque eu gostei do orçamento deles. Então, fiz o orçamento, achei bom. Então, já parti pra lá direto. Então, amortecedor e mola de lá? Amortecedor, mola... Na verdade, o amortecedor, sim. A mola, acho que é a original do carro ainda. Ah, legal. Não foi... Não foi cortado somente mola, né? Foi trabalhado amortecedor e mola. Num conjunto. Pra ficar... Manter o conforto. Conforto em carro baixo. Que está nessa aí. É, muita gente fala que é impossível isso, mas... Na medida do possível, o carro é confortável, cara. Não pula, não bate, não kica. Na verdade, tem muita gente que se importa com isso, não é assim? É, na verdade, não. Pra mim também, por exemplo, ficando em segundo plano, isso aí... É, nos dias de hoje, você já consegue montar um kit de suspensão e o carro ficar confortável. Sim, é verdade. Antigamente, né, na nossa época que a gente ia lá, cortava a mola, esquentava a mola, aí sim, eu não recomendo, mas... Preparou. Então, meu carro é preparado, amortecedor, mola, tem longarina feita, Regimento de mecânica, então foi assim, um projeto pra andar na altura que ele tava. Não, é isso que eu queria saber, então. Foi todo um trabalho aí feito, né? Foi, foi todo um trabalho. É aquilo que eu falo, se você quer fazer um projeto bom, você tem que investir, cara. Porque ou você faz, ou não faz. Entendeu? Então, vamos fazer? Guarda a grana e investe, que aí fica bacana. Aí dá. Eu ando assim com o carro, já tenho três anos e não tive problema nenhum. E ele pega muito? Não. No máximo que ele pega é o spoiler do para-choque. Que dá aquela lambida de leve. Um K3 lambe todo em mim. Mas não pega não, não fica enroscado e enrobado, não fica passando de lado, não é disso. Não é de boa. Caramba. E aí, vamos dar uma volta pra ver como é? Bora. Então vamos. Vamos colocar o cinto. Nunca esquecer do cinto, né, galera? Que isso é obrigatoriamente necessário. É. Olha o ronco dele, olha. Nossa, que beleza, hein? Olha. Vira aqui pra esquerda. Meu, o ronco é muito gostoso do carro. Nossa. Olha. E não é barulhento. Não. Tá na medida certa, olha. O meu é barulhento. Galera, o carro do Johnny parece que é um helicóptero vindo. Opa, que bagulho. Olha. Não pegou em nada, acabou de passar na lambada. Passei de frente. Meu, show de bola, né? Olha lá, de novo, hein? O que você viu? O que você viu, disco? Até que você viu pedindo. Cara, muito bom. Muito bom. Ele é bem durinho, né? Bem durinho. Com a curva, ele é bom. Liberado. Então, isso que é bom. Eu, também, num projeto, eu busco mais isso, né? Tipo, se tiver que sacrificar um pouco do conforto pra ter mais estabilidade, já eu prefiro. E outra, o meu carro não é socadão, você não consegue andar, né? Fiz uma altura que me agradasse pra ir andar, né? Ser útil também, andar com o carro. É verdade. Esse novo fez só força, muito bom. Eu não tenho nada contra, mas eu não faria do mesmo. Então, o meu projeto aí é baixinho. É baixinho e sem corte, tudo original. Isso que é legal. O que é que a gente consegue ter? O legal é a gente andar com o carro e todo mundo fica olhando. O que é uma coisa incrível. MK3, não tem jeito. Chama atenção, cara. Chama. Você não precisa de muito, não. MK3zinho, até o original, ele já chama atenção por ser um carro raro. Sim, sim. Sim. O que é que eu tô pulida? Cara. O que eu tô jus. Vamos lá. Responde uma pergunta que sempre vem, mas eu sei que você não vai responder de um jeito que eu também não consigo. Talvez você consiga, vai. Quanto foi o investimento até agora? Olha, o meu investimento não foi muita coisa não. Contando com o carro, vai. O carro eu paguei R$11,00. De roda tem R$1.000,00. Porque os pneus já veio comigo. Aí eu gastei com suspensão, gastei em torno de R$1.500,00. Certo. Para deixar nessa configuração. E mecânica que eu já fiz o motor. Que eu investi uns R$1.000,00 de peça, retífica. E mão de obra foi minha. R$1.000,00 para fazer retífica? R$1.000,00 para ter um motor de Golf zero quilômetro. R$1.000,00 para ter um motor de Golf zero quilômetro. Tá vendo só? Muita gente pergunta, mas a mão de obra foi minha. É, a mão de obra geralmente é o problema, né? É, porque o caro, né? Que o pessoal fala que é caro, é porque o pessoal cobra caro para mexer no Golf. É, o ruim também é cobrar caro e não saber, né? Recentemente você teve um episódio com isso. Se quiser saber do episódio, acessa lá o canal. Isso aí, acessa lá. E... mas é isso aí. O pessoal cobra caro e não sabe fazer o serviço. Não entende muito das peças de Golf. Acha que é a mesma coisa de Gol. Isso acontece muito. É bem... é uma pauta bem longa, né? De grandes discussões. Uhum. Mas... não tem jeito. O negócio é o seguinte, galera. Quer ter o Golf? Procura coisa para Golf. Que aí você não tem dor de cabeça. Exatamente. Bom, galera. Então é isso aí. Esse aqui foi o carro do Rob estreando o Min Inspira. Tá não? É isso aí, cara. Primeiro convidado do canal. Tá aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Se você curtiu, deixa aquele like aí para fortalecer. Para fortalecer. Pega esse vídeo aqui, compartilha lá no Facebook também. Compartilha com os amigos aí. Primeiro link aqui na descrição. É o canal dele. Vai lá. Se inscreve também. E acompanha a saga dele com esse carro aqui. Demorou? É nóis, Rob. Valeu aí. Obrigado eu pelo convite. Me sinto honrado aí pela estreia do quadro. E é isso aí, galera. Tirar dúvida. Esse cara aqui é o cara. Esse cara aqui é o cara. Esse aqui também é o cara. E aguardem. Já tenho mais uma pessoa em mira para estar aqui sendo entrevistado. Quem será, hein, galera? Quem será? Se inscreva aí no canal. Para não perder os próximos. É isso aí. Me inspira. Tenha honra. Termina o vídeo do seu jeito. É isso aí, galera. Que jeito. O jeito que você termina os seus vídeos. Ah, então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo. Clica no gostei. Se inscrevam. Compartilha com a galera. E... É nóis, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Fui. Tchau. Tchau.